Olá, amigos de São José do Piauí, Jair Bolsonaro, estou com o prefeito, o vice-prefeito dessa cidade aqui. Vou dar um grande abraço a todos vocês, desejar um feliz Natal, um próximo ano novo. E que o ano que vem, né, seja coroado com um bom candidato eleito por ocasião das eleições, ok? O Brasil merece gente que tenha Deus no coração, seja patriota e também honesto. Valeu, pessoal, tamo junto!